E aí gurizada, beleza? A gente tá começando mais um episódio do Musicalmente Falando. Hoje a gente vai falar muito sobre rádio com duas das maiores autoridades de rádio do Brasil. Os caras manjam muito. A gente vai falar também da Connect Mix, que tá revolucionando o mercado de rádios do Brasil. Então cara, se tu quer saber tudo sobre rádio, bastidores, segredos, tudo mais, acompanha esse episódio que tá animal. Já pega a tua pipoca, o suco aí, porque vai ter papo fino. Então e quem são esses caras que estão aqui com a gente hoje? Estamos recebendo Chico Pardal e Fábio Schuch. Boa! Bom, cara, obrigado por vocês estarem aqui, tendo esse posto trabalho e você o tempo. Vocês estão sempre viajando, sempre na estrada, até pouco tempo tava no sul, agora já tá aqui o Fábio. Então galera, obrigado por vocês estarem aqui e queria que vocês se apresentassem um pouco, falasse um pouco do trabalho de vocês, o que vocês têm feito. Maravilha, eu sou o Fábio Schuch, eu represento a empresa chamada Connect Mix. Nós monitoramos hoje 7 mil emissoras de rádio no país. Então, esse é um trabalho que é feito a partir do monitoramento do streaming. Todas as rádios transmitem através da antena e transmitem também através do streaming. E a gente pode ouvir essa rádio e com isso a gente consegue captar as informações de tudo que é veiculado nessa rádio, de tudo que toca. Então a gente cadastra a música. Seja música, seja o que for. Tocou na rádio, vocês estão recebendo. A gente precisa cadastrar primeiro. Essa empresa é uma startup, ela é única, porque a gente teve desde o início a preocupação de registrar essa empresa, ter o INPI dessa empresa. Então é uma coisa muito importante isso. Não tanto no Brasil, mas fora do país é respeitado a intelectualidade da empresa. E é uma empresa brasileira. Brasileira, catarinense. Então a gente monitora hoje quase 7 mil emissoras, são quase 1.500 clientes na área musical e quase 300 empresas. Eita! É. Então hoje o artista tem a possibilidade real de saber o que acontece em cada ponto do Brasil. Nós não tínhamos isso antigamente. Eu representava uma dupla sertaneja, era empresário dessa dupla, fazia investimentos em rádios. E eu não conseguia mensurar o resultado de fato do que acontecia. E tem uma coisa em que a gente é importante salientar. Existem as grandes rádios das capitais, mas existem outras tantas grandes e médias importantes nos interiores. Que é onde o artista faz o show, não só na capital. Então a gente consegue ter essa qualidade de afilição em cada uma dessas emissoras. E entrega isso em tempo real para os nossos clientes. Então através do site, através de um app, ele consegue saber a hora que tocou, o momento que tocou, através de um mapa, através de sete tipos de relatórios. É genial! Então não é mais ou menos, tocou 700 vezes. Não, é real. Tocou 736 vezes. E se tu tocar em uma vez, em uma rádio, ele aponta também. Tudo. Quem tiver oportunidade, procura o site da Connect Mix, vai entender melhor. Quando tu vê a plataforma, o Fábio mostrou para a gente o aplicativo também, tu vê que a tua música está tocando em tal lugar e já pinta ali na tela. Cara, parece que foi feito pela NASA o negócio. É genial, é realmente impressionante. E acabou a mentira, né? Ah, o mais tocado. Ou, porra, eu estou pagando um dinheiro lá para a rádio e não está tocando. Então, com isso, o artista tem o controle total das execuções. E é legal porque quando tu sobe a música, ele é tão específico em relação à música, porque se tiver duas versões da mesma música, ela vai sacar a versão de uma e a de outra. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa legal de a gente falar, porque a gente estava falando antes dessa revolução que a Connect Mix consegue causar no mercado. Qual que é a grande diferença de antes e depois? Em termos de aferição, em termos de métricas, de números. Vou perguntar. Qual que é a grande diferença entre... Puta, ah não, agora é Connect Mix, porra, meu. Vou perguntar. Anteriormente, existe até hoje uma outra empresa que faz monitoramento de próximo a 300 emissoras do Brasil, das 7h às 19h, que é um horário comercial. Foi titulado no Brasil 7h às 19h. É um horário de pico. Um horário de pico do rádio. Então, ela entrega essas informações um dia depois. Tá. A questão toda é, quando eu via os rankings que existiam de rádio, de música, eu sempre me perguntava, será que de fato eu posso aferir uma informação só das 7h às 19h? Será que é 100% dessa informação? Então, o que a gente pensou em fazer? ter uma verdade real do que tá acontecendo, né? De todas as rádios. 24 horas. 24 horas. Saber o que acontece a cada momento. Onde minha música mais toca? Que horas ela mais toca? Que região que ela mais toca? Outra coisa importante, Silêncio, até nós entrarmos no mercado, muitos artistas chegavam, ah, eu tô estourado na região e tal. Tô bombando lá, né? E a gente ouvia aquilo e também imaginava isso. Os nossos artistas, os do mercado. A gente não tinha parâmetro pra saber, ah, mas onde é que tá tocando agora Caetano Veloso? Onde já que tá tocando Jorge Matheus, de fato, massificadamente, né? Então, a gente consegue entender essa logística toda e o artista consegue, através dessa ferramenta, entender aonde ele está bem, aonde ele não está bem e com isso, com as suas equipes de divulgação, organizar a sua vida. Na estrada. Exato. Isso traz uma inteligência estratégica pro artista. Fazer turnê, vender show, claro. Perfeito. Isso aliado à internet. Reforçar aonde você tá fraco. É achando que, ou vai pelo menos tentar descobrir por que que tá fraco ali. O que que a gente precisa fazer pra tentar tão bem aqui nessa região e aqui, o que que tem de errado. Bom, assim, a gente tem que apresentar o Chico, né? Vamos agora repartir. O Chico também tá na Conecte, não tá na Conecte? Não, não, não. Outra coisa. O Chico tá na estrada. Chico tá na estrada. Acabei de chegar na estrada. E tá há quanto tempo na estrada, Chico? Direto na estrada, uns 15 anos. 15 anos. Mas eu faço esse tipo de divulgação há 40, que antes eu ficava dentro de gravadora também. Pra quem não sabe, o Chico Pardal é o divulgador de rádio, né? O que que é exatamente o divulgador de rádio, Chico Pardal? É o divulgador que leva a música pra rádio. Olha aí. Mostra pro programador, pro coordenador, pro dono e... É o cara do relacionamento, né? E, né, apresenta e vê, descobre os meios de... Sim, de entrar lá, né? E fazer rodar. Ou através de investimento, ou através de brinde, ou através de... Ah, coloca, vamos fazer um teste que começa a tocar à noite, de madrugada. Você se imagina, a gente vai ver, né? Como é que a rádio recebia o material? Não tinha internet, né? Era um vinil. Então, o papel do Chico no mercado, ele foi fundamental, e é fundamental até hoje, que levou a música pra todos esses rinconhos do Brasil. A gente tem divulgadores hoje em todo o país, né? Então, e esse pessoal tudo vem se atualizando. O Chico não é diretamente da ConnectMix, mas utiliza a ferramenta, né? Muito, muito. Os clientes perguntam pro Chico, onde é que tá tocando? Ele consegue mensurar o resultado? Quem, de fato, tá sendo parceiro dele? Claro. Isso é importante. Não, até pra ver se as parcerias que eu montei estão sendo cumpridas ou não. Uhum. Entendeu? Só pra galera entender a seriedade de vocês, o tamanho de vocês, fale um pouco dos clientes de vocês. Alguns dos grandes cases que todo mundo vai conhecer, que são clientes de vocês. Eu? Eu trabalho com o Wesley Safadão, com o Pedro Paulo e Alex, com o Chota Quest, com a Solange Almeida, com o Thiago Brava, e vai por aí afora. Com o Nex também. Aí ele é que... Todo mundo. Então, fora a parte dos músicos do Brasil, dos artistas todos, grandes empresas, né? Havan, Casas Bahia, todos estão preocupados em saber se, de fato, a execução está acontecendo nos horários combinados. Se as grandes empresas que têm uma gestão organizadíssima, se preocupam com isso, a função do artista também é se preocupar com essa gestão. De entender. E rádio é muito importante. A rádio é fundamental pra quem quer, de fato, dar essa virada na chave. Como vocês falaram. Uma coisa muito legal, né? Só pra gente voltar nessa questão do divulgador de rádio. O Chico já tá aí 15 anos na estrada, há 40 anos fazendo isso. De dentro passou por gravadoras, enfim. Muita gente não sabe que existe essa profissão, divulgador de rádio. Muitos artistas não sabem também. Acham que é só... Tem aquela esperança de... Ah, vai bater com o CDzinho na porta da rádio. Ou envia por correio pra rádio e acha que a rádio vai tocar, enfim. Então, essa profissão de divulgador de rádio é uma coisa muito importante. É fundamental, eu diria, pra um artista ter uma vida na rádio. Pra um artista existir na rádio. É o divulgador de rádio. Porque hoje tem ferramentas que não tinham quando eu comecei. Hoje, por exemplo, você pode enviar por e-mail a música pra rádio. Existem sites que a gente chama de disparos. A Conectin Mix hoje faz isso também. Legal. Isso é importante porque adianta muito o trabalho. Sim. Mas, assim, o cara vai receber e ele vai mostrar interesse ou não. Sim. É diferente de você chegar com o produto lá, conversar, ouvir. Não é bem que isso. Tem muitos divulgadores. Mas é por aí, né? Mas é o relacionamento. Você imagina quantos e-mails um radialista recebe por dia com música. E é importante a gente salientar também que, além do divulgador, o próprio divulgador, ele já constrói a carreira dele no relacionamento. Então, o trabalho do cara é conhecer as rádios, entender o perfil dela, entender o que funciona mais pra aquela rádio, conhecer quem decide as coisas que são os caras e aí você pode... Então, hoje, de fato, quem decide tudo isso ou é o dono da rádio ou o diretor da programação. Diretor artístico que define o que de fato vai somar na programação. É raro as rádios ainda que o locutor tem o horário dele lá e ele toca o que ele quer. Hoje é mais assim. Existe um... Rádios menores. Ele tem que seguir um programa pra isso. Então, o playlist é este aqui. Tá. Essa tem que tocar tantas vezes, essa tantas e... Então não... E você chegar nesse playlist que é o ideal. Claro. E você pode começar no playlist lá embaixo. Eu tô tocando de noite, toco antes das sete da manhã, eu toco uma vez por dia. É uma estada. Conquistando, é uma conquista. Se a música começa a chamar a atenção do público, ela vai acabar. Um pedido, hoje o WhatsApp... Porque assim, é lógico que se você tem verba, um investimento, é muito mais fácil, tocando várias vezes, que você chegue no público mais rápido. Mas isso não é a condição, assim... Única. Única. Porque você pode gastar muito dinheiro e a música não agradar o público. Ó, eu queria falar... Tu entrou nesse detalhe aí. Eu queria falar sobre o famoso jabá. Que as pessoas falam, né? O jabá de rádio. Tu falou assim, bom, tem a questão do dinheiro, tu pode colocar lá, mas isso não é garantia de que vai tocar, não é garantia de que vai agradar, melhor dizendo. É, tocar vai. As pessoas, quando a gente fala em jabá, muita gente pensa que assim, ó, o jabá, eu chego, bato na porta da rádio, eu tenho 500 mil, eu falo assim, então eu tenho 500 mil, quero tocar aí. Como efetivamente as coisas não são bem assim, né? Como as coisas efetivamente funcionam? O jabá acaba sendo um termo meio prejorativo. É uma promoção como outra qualquer. Claro. Vai depender pra você... Não adianta você chegar, eu tenho, eu quero tocar aqui. Não, primeiro, precisa ver se aquele segmento que você tá trabalhando, aquela rádio toca. Tem rádio que só toca sertanejo, tem rádio que só toca pop rock e tem rádio que toca um pouco de cada coisa. Não adianta você do pagode numa rádio sertanejo que ele vai tocar. Não vai tocar. Não vai tocar. Mas outra coisa interessante, você entra nisso, muitas rádios viraram sertanejas por causa da cena sertaneja, né? Que eram rádios hits que tocavam vários estilos, eram pop rock. Tem consumo, né? Tem consumo. Então, como o público tava consumindo demais esse estilo, as rádios foram se adaptando, o próprio Jovem Pan entrou com sertanejo na programação, né? Sim. Se adequando ao mercado. Atlântico lá no sul começou a tocar sertanejo. Verdade, até nos shows, né? Mas sabe uma coisa que eu sinto nas rádios pequenas, principalmente, ou nas rádios médias do interior? Que elas tão revertendo um pouco isso. Então, eu passei em três rádios essa semana, né? Que eu fui pro Jota Quest levar o produto. Só com o Jota Quest. E eles chegaram e comentaram, pô, a gente só tava tocando à noite, agora vamos abrir o período da tarde, porque o público tá pedindo. Entendeu? Vamos voltar mais nesse assunto depois, inclusive, porque é muito importante. Era uma coisa assim, antes eles não recebiam um CD ou um trabalho em cima do Jota Quest. Claro. A partir do momento que começou a tocar na rádio, começou a despertar interesse. Claro. As pessoas não gostam só de sertanejo, gostam muito. Sim. Porque é o produto que tá acessível pra eles. Sim. Mas é tocado, né? Quando chega uma música bacana no Jota Quest na programação, você consegue conectar aquele público que fala, puta, Jota, é bom pra caramba. Claro, claro. Isso soma na programação. Rádio precisa de música boa. Sim. E é outro, então, a música boa é outro papel que o Felipe tava falando. Com certeza. Então, assim, tem a questão de tu saber a rádio do teu nicho ali, do teu estilo, do teu segmento, a música ser boa, e aí entra a questão, talvez... É, então, é justamente isso que eu queria tentar dar uma resumida de forma geral. A gente falou da qualidade da música, da música certa, como o Maurício falou, da música certa pra rádio certa. Ok, digamos que eu entenda, eu, compositor, eu, banda, eu, artista, eu entendo, porque eu já testei na internet, eu já testei nos meus shows, que essa minha música, ela tem algum potencial radiofônico e eu consigo encontrar dentro da minha cidade uma rádio que faça sentido e que eu acho que vai tocar a minha música. Aí a gente falou de algumas formas de entrar em contato com a rádio. ou através do dono da rádio, do diretor artístico da rádio, de um e-mail, que a gente pode entender as nuances do e-mail, né, daqui a pouco, e também através do divulgador. Existe algum caminho que seja mais seguro do que o outro ou não necessariamente? Por exemplo, eu sozinho vou lá e tento falar com o diretor e com o dono da rádio, eu sozinho mando esse e-mail, ou de repente eu contrato um divulgador de rádio, de repente esse divulgador manda um e-mail, como que seria o caminho um pouco mais seguro? A gente falou também dos investimentos pra se fazer dentro das rádios, então existe algum caminho mais garantido, mais fácil, mais simples? Deixa eu defender o Chico aqui, em relação a isso. Hoje, inclusive, eu tava acompanhando no Instagram um artista conhecido meu, que tá indo nas rádios, levando sua música. Ele? Ele tá levando pelo interior. Tá. De outro estado. E eu vejo isso como um desespero, que o resultado não vai vir. Quando chega através do divulgador, é muito diferente, mas muito diferente. Porque existe o relacionamento. As pessoas do rádio, elas não têm mais tempo pra ouvir. A pressão da programação, financeira, muita música. A rádio briga constante, tá brigando com a audiência o tempo todo. Quantas músicas tu falou que a rádio consegue tocar? Uma média, três a quatro blocos comerciais por hora, de dez a doze músicas. Por hora. Então, você imagina que em doze horas comerciais, eu vou ter quantas músicas lá. Pensa, rádio normal, ela precisa tocar. Toca. Três Luan, três Jorge, três Gustavo, três Mateus e Cauã, três Anitta. Na programação, quando você vê, ela tá fechada. A rádio consegue ter 60 artistas na playlist, que tem esse compromisso da execução. Como é que fica pra um artista novo conseguir curar essa barreira? Sozinho. Sozinho. Sem ter alguém que de fato tenha relacionamento. Ah, mas meu pai tem dinheiro e vai visitar a rádio. Isso acontece demais ainda. Vai lá e dá um presente. Ele vai lá e acaba gastando muito mais do que se tivesse contratado o divulgador. E a rádio vai tocar ali o que se comprometeu e olha lá. E daqui a pouco não tem um cuidado, um carinho. Porque eu acredito que esse relacionamento, essa amizade que já... Muda tudo. Na maioria das rádios, como chega às vezes a artista até mim? Alguma rádio indicou. Ele foi numa rádio, ele foi na outra. Por que você não contrata um divulgador? Até pra eles é complicado. Ele falar pro artista, ó, essa tua música. Sim. Ele vai cobrar o que do artista? Ou ele vai prometer o que pro artista? E mais uma coisa que o pessoal de rádio comenta muito. Quando chega com o divulgador, ele sabe que vai ter um trabalho de alguns meses, alguém acompanhando aquilo. Então ele tá, de repente, cedendo o espaço dele pra alguma coisa que pode acontecer lá na frente e que vire um outro tipo de parceria. Um artista que chega sozinho, ele nunca sabe se daqui a um mês o cara vai estar ainda fazendo o trabalho. Isso acontece muito, eles comentam. Vem muita gente, por exemplo, do Goiás, do Mato Grosso, do Paraná, e vai visitar as rádios. Aí o cara chega lá, gasta dinheiro nas rádios, e assim, 80% nunca mais procura rádio, não liga pra rádio. Não mantém, não mantém. Então faz a famosa virada, né? É, é uma coisa que eu fiz, e como não tem um trabalho também permanente de ter alguém visitando e vendo como tal produto, aquele produto morre e o cara, pô, não vou investir mais dinheiro nisso. Então, no fundo, a forma mais segura, sem dúvida, é através do divulgador. Porque isso vai trazer uma segurança, não só pro artista, como pra rádio. Como também enviar o e-mail, você sozinho, você tem a Connect Mix, tem a Sucesso CD, tem o Ivan Cláudio, tem vários... São referências de mercado. E assim, quando o cara recebe aquele produto através da internet, ele vai abrir aquela... De repente, ele não vai abrir um e-mail que ele não conhece. Não, não, porque ele não quer abrir. Não tem tempo. Porque ele não tem tempo. Mas tem outra situação. Então, não, veio da Sucesso CD, veio do Juan Cláudio, veio da Connect Mix, veio do Paradão Sertanejo. São referências, eles também não mandam qualquer coisa. E aí, então... Chico, mas tem uma questão só, que é o seguinte, pode ser a melhor música do mundo, pode entrar ou não, mas ele não vai fazer mágica também. Sim, então, olha aí. Então, isso que eu queria deixar bem claro, que é importante todo mundo que tá assistindo esse vídeo entender. Existem níveis de jogo. Não é porque tu tá começando agora e que tu tem um CD e que tu já gravou e que tu ainda vai lançar, que tu está pronto pra ir pra rádio. Até porque, da mesma forma que tu pode ter o dinheiro pra contratar o divulgador, só que o divulgador, o trabalho dele é relacionamento. Ele jamais vai pegar um trabalho que ele não acredita, que ele não acredita que tem algum potencial, queimar o nome dele, porque é o trabalho dele, simplesmente porque tem dinheiro. Então, é importante entender que cada nível de jogo, quanto mais tu vai subindo na escala do mercado, mais bem estruturado é esse mercado. Então, tu tem profissionais pra chegar antes na rádio. Aí, o negócio vai ficando maior, são profissionais, outros profissionais, outros profissionais. E aí, no final das contas, se tu tiver gabarito pra isso, se tu passar em todas as fases, aí sim tu vai pro chefão, no caso do videogame, entendeu? E eu queria entender, ainda dentro do papel do divulgador e tal, tu tem, qual é o teu papel, Chico? Tu ajuda o artista a escolher a música certa? Porque talvez isso também seria uma garantia da rádio dar mais atenção pro divulgador. Além do relacionamento é, porra, passou por um divulgador, não vai vir qualquer coisa. Do que o artista achar que tem o melhor trabalho do mundo e achar que... Eu, assim, geralmente eles pedem opinião. Isso. Eu tenho a minha e eu sempre proponho o seguinte, ó, vamos consultar alguns, eu mando, por exemplo, três músicas pra pessoas de rádio que eu sei que tem aquele feeling pra ajudar a escolher. E isso já é um... Não, é importante isso. Tem produto que chega fechado, aquilo, ó, é essa música e... O próprio artista não te dá liberdade. Não. Entendi. O escritório já escolheu, geralmente acerta. Às vezes não. Mas tem nesses casos... Mas a gente, quando a gente acha que tá errado, a gente fala. Claro. Olha, isso aqui é muito melhor. É, nem sempre, mas geralmente quando é um artista que tá começando, ele te ouve. Tá. E eu sempre faço essa proposta. Eu mando pra 10, 15 radialistas. Perfeito. E eles me respondem, hoje, você pega o que você acha dessas três? Qual seria a melhor pra trabalhar? Olha que legal. Geralmente bate a mesma. Às vezes, ou duas, e em cima disso você consegue trabalhar. Porque você já sabe que o radialista... Ele tem, né? Principalmente pra região dele e pra audiência dele, né? Como, às vezes, você manda uma música pra rádio, que já foi escolhida, e daqui a pouco ele te responde o e-mail. Quando é a segunda música? Eu já deixei o CD lá. Ele já ouviu o CD. Sim. Quando se interessa. Sim. Eu falo, mas por que vocês escolheram essa música e aquela outra que tava lá não era muito melhor assim? E geralmente também eles têm a mesma opinião. Entendi. Olha que... Mas é tudo uma... É... Tem artista que te dá mais... Liberdade. Liberdade e tem outros que é a coisa mais fechada. Então você tem que se adequar a isso também. E o trabalho do... Continuando do rádio, só pra terminar, não é só levar. É o trabalho que a gente faz toda semana, todo mês, pra acompanhar aquilo e ver o que que dá pra impulsionar mais pra aquele trabalho. E aí que a internet ajuda a gente. Claro. Entendeu? Ações, promoções, parcerias. Outra coisa interessante é o apoio que o artista dá pra ele também. É. Porque uma coisa é ele levar a música e entrar com a música. E as ações que o artista vai fazer pra potencializar. Claro. Vinhetas. Uhum. Fazer um estúdio ao vivo com o emissor, que é o famoso Pé na Estrada. É. Ou fazer um pocket show em algumas emissoras que dão essa estrutura. Uhum. É até um interessante... Tem que ter essa disposição. Claro. Isso faz o teu dinheiro render, né? Sim. Ou até mesmo, às vezes, por essas outras ações, esse suporte que o artista acaba dando, que isso é muito bom pra ele, inclusive não só pra rádio, mas isso às vezes acaba gerando esse relacionamento e às vezes o artista acaba... Eu já vi casos que o artista começou pagando a rádio, investindo, mas no terceiro trabalho, no quarto, a rádio já tava acreditando no artista por esse relacionamento. A rádio já abriu as portas pro cara por ter esse cuidado aí. Eu tenho que citar algo interessante falando do Jota Quest. Agora, recentemente, o Rogério gravou quase 400 vinhetas. Explica um pouquinho pra galera o que que seriam essas vinhetas, é rapidinho. Quando começa a música, a introdução da música, o artista se apresenta. Olá, galera, eu sou o Rogério Flauzino, do Jota Quest. E essa é a nossa nova canção. Eu falo, pessoal que está ouvindo agora a rádio, o clube e tal, tal, tal. E o cuidado especificamente do Jota Quest, de falar o nome da emissora. Isso é bacana, entendeu? O artista estar próximo de quem tá, de fato, ajudando a fazer o sucesso, que é o rádio. Isso é bacana, você vê, principalmente nesse caso, um grupo de rock agora, a pop, tá se dedicando a fazer esse trabalho. Isso é, o rádio é fantástico. E eles precisariam fazer isso? Os caras já estão lá em cima. Só que existe a preocupação de... É a relação. Manutenção de carreira. Exato. E entenderem a força que o rádio tem. Essa massificação em todos os cantos do Brasil. Em lugares da internet ainda não chega. Claro. Então, o rádio tem uma força tremenda no mercado. É essencial para o artista que quer, de fato, massificar o seu público. Se eu mostrar uma vinheta aqui, sai. Sai. Perfeito. Ótimo. Aqui ele citou. Ótimo. Que daí o pessoal já entende exatamente como que é uma vinheta. O rapaziada que me fala é o Rogério Flauzino, do Jota Quest. E esse é o nosso mundo som. Você precisa de a vida de alguém. Aumente o volume. E curta. Califórnia FM. Se quiser parar pra mim. Perfeito. O Rogério Flauzino, do Jota, com a participação do Falcão. Muito legal. Música top demais. Dois ícones cantando juntos. Eita. Vai ser pedrada. Com certeza. Isso é legal. Porque daí a gente vê a cena do rock, do pop, voltando pro rádio. Dando espaço pra música boa. Outras músicas boas, não só do sertanejo, né? Claro, claro. Tem espaço. Diversificando. Diversificando. E é importante também a gente deixar claro, e aí é uma questão que vai esclarecer até como o mercado em outros níveis funciona. O rádio, ele ainda tem uma importância muito grande, principalmente em alguns nichos falando de show. Sim, eu sei. Ou seja, não é uma questão só também de tocar na rádio para o público, mas pensando em mercado, em contratantes, estar na rádio também é muito importante, né? Provavelmente muitos contratantes têm um relacionamento com a Conect justamente pra ver quem é que tá tocando. Recentemente, em Santa Catarina, uma prefeitura utilizou o ranking da Conect Mix regional pra entender quem mais tocava e com isso ter a contratação do artista certo pra região. O público vai gostar, as pessoas conhecem. Então, essa possibilidade... Quando o contratante da região tem relacionamento com as rádios, ele consulta pra saber o que que tem de novo, ou qual ainda que tá no topo. Claro. Isso tem muito. Claro. Ou a própria prefeitura, vejo isso todo dia. Então, é importante ainda. Não sei por quanto tempo a rádio vai ter essa influência, porque acho que a internet ainda... Tá crescendo. Tá crescendo. Ela tem que chegar nesse... No produtor, no prefeito, ela já chegou no público em geral. Claro, claro. Entendeu? A rádio é muito importante. Eu vejo a rádio... Não é pra todos os estilos, todos os nichos que realmente... Todos os níveis. Todos os níveis que a rádio realmente faz a diferença. Agora, quando a gente fala de grande massa, quando a gente fala de mainstream, cara, a minha opinião é que a rádio é que dá a virada. A virada do realmente pra te... Pô, tu tá vindo com uma carreira, tu tá conquistando teu público, agora quando tá na rádio e aí tu acaba consequentemente entrando pra televisão, é onde a tua carreira vira. Claro que isso não é em todos os mercados. Pô, do heavy metal não é a rádio que vai fazer a diferença. O blues não é a rádio que vai fazer a diferença. Mas quando a gente fala no mercado pop, aí no mercado pop no sentido de música popular, né, música que a grande massa tá ouvindo, a rádio é realmente que vira a chave. É onde o artista, ele começa a pegar shows maiores, é onde ele começa a se preocupar realmente com uma estrutura maior, entregar um show melhor, onde ele realmente começa a se preocupar com produções melhores. Claro que a gente sempre incentiva, o nosso papel é, tu tem que fazer tudo o melhor bem feito, mesmo não estando na rádio, no começo, porque tu tem que partir já muito bem feito. Mas a rádio parece que vira uma chave e realmente o artista... E aí a gente sempre pensa numa escada, né? A internet, rádio e consequentemente a TV, que eu acredito que é onde tu tem uma exposição maior também. Então, nessa escadinha a internet é importante por quê? Porque ela me ajuda também quando eu chego na rádio. Com certeza. A relevância. Olha quantos acessos ele teve. Então, a gente usa muito a internet. Usa a internet para, através da ConnectMix, saber o que está acontecendo com cada produto. Eu olho todo dia de manhã e todo dia à noite para ver o que aconteceu. Perfeito. Para saber o que eu tenho que fazer no dia seguinte para corrigir aquilo. Mas a internet me ajuda também quando eu chego na rádio e falo, abre aí, abre aí o... A gente pode dar uma excelência. Alguém está no Facebook desse artista e dá uma olhada. Fábio usou muito isso. E aí entra uma coisa que a gente sempre fala e sempre reforça. Legal. Aí tu vai lá, o Chico fala e mostra que o teu vídeo tem 200 mil views. Todos comprados. O que é que é que é? No final das contas, não dá resultado nenhum. Tu está mentindo para ti mesmo. Porque ele vai falar, vai mostrar, legal. Aí bota para tocar. Ninguém pede. Na rádio não rolou. Ninguém pede. Ou o contrário. Ou chega até o Chico com a música que é boa, tem a ver com a rádio. E aí tu vai olhar as redes sociais do cara. Não tem nada. O trabalho tem que fazer. Não tem nada nenhum. Então, para o artista, sertanejo, pop, funk, ou anda as duas coisas juntas e bem feitas as duas. Eu só queria dar um exemplo que isso que o Chico falou de trabalhar a internet, porque a rádio ela quer audiência. E se o produto está se destacando na internet, eles vão ter um interesse. Eu lembro que na Vaga Lumes, se a gente participou, a gente fez a co-produção da Vaga Lumes com o Luivo Mozart com o Polo em 2013. A música foi um sucesso na internet. E aí eu lembro que a gente, na época, fazia mais a parte de produção musical, não de gestão e tal. Mas chegava dados para a gente, a gente participava de reuniões, onde a música começou a entrar em várias rádios. Sem precisar investir, porque para a rádio era importante ter essa música na programação, porque gerava audiência. O menino lá, o cantor, o Thiago Iorque, ele entrou nas rádios pelo sucesso todo que ele fez na internet. Mas agora o escritor percebeu que a internet bombou de fato e entrou com investimento na rádio reforçada. E aí vem valendo. O Thiago brava com essa Dona Maria. Estourou na internet. Aí, assim, como é que o Bobê deixou? Eles sabem, porque está há muito tempo. O Juninho chegou e falou, agora vamos para a rádio. A música vale a pena, tem que ir. Já foi testada? E aí é importante, porque aqui, quando a gente fala, nesse caso aqui, o Chico falou sobre o show, quando a gente fala contratante dos shows que a gente está falando, não é o contratante do bar, não, o cara... Não, não, é outro nível de contratante, outro tipo de contratante, não é outro nível. Feiras, prefeituras, rodeios, exposições. Ou casos que tem no interior, grandes. Grandes. E esses profissionais, eles organizam os eventos, eles têm empresas de eventos, e eles fazem todos esses shows. Então, quando tu vê um show da Ivete Sangalo lá na Bahia, que deu 40 mil pessoas, isso é feito por um contratante, da mesma forma que o Rock in Rio é feito pela Medina, enfim. Ele vai lá e monta esse evento. Então, chegar nessa pessoa é difícil. E quando tu chega, tu não pode chegar, ó, tenho 20 mil curtidas no Facebook. Ó, tem o... não é só isso. É a escada que o Maurício... É a escada. Tu precisa ter rádio, porque ele quer também comprovação de rádio de público, que é um mercado que ele já está há muito tempo e conhece. Ele quer também o Facebook. Ele vai ver, pô, tem 20 mil curtidas lá, mas tu tem 6 curtidas num post. Ué, por quê? Tem coisa errada. Tem coisa errada? Ih, eles vão analisar a história. É, a gente, uma época, né, que a gente estava trabalhando com artista, a gente entendia essa importância também de construir essa base pelo seguinte. Geralmente, o acordo de rádio para tocar uma música seria um trimestre, trimestre, né? Claro que varia de acordo para acordo. E a gente sabe como é que funciona. A rádio toca. Se essa música, ela não tiver pedidos, por exemplo, ou ela não tiver bem, ela cai da programação e abre espaço para uma outra, correto? É, se o artista for inteligente, ele substitui rapidinho. É, mas... Para não perder o espaço. Só que agora ele tem... Antes, o time era... Está na hora de virar, tem que trocar. Essa é outra facilidade que o Next Mix nos dá, de saber como é que está o andamento da sua. Claro. Se ela está muito bem, eu não vou virar a faixa, deixa ela tocando. Nada, tem música aí que ficou 6 meses tocando. E é isso que é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Não, não, vamos trocar agora. O porquê de ter essa base? Quando a gente pensou em montar essa base de fãs para um artista trabalhar, o que aconteceu? A gente trabalhou... Porque poucas pessoas conseguem movimentar a carreira. Uma fã fiel. Então, eu lembro que a gente fez um trabalho, a música entrou, ficou em programação normal. Foi feito um trabalho com 10 fãs de pedir a música, de divulgar os fãs movimentar essa música na rádio. Acabou que a rádio subiu para o top 10, ficou em 10, depois foi para a oitava, depois foi quarto, primeiro lugar. Essa música que ficou tocando na programação durante 9 meses e não 3. Por quê? Porque teve um trabalho de ação dos fãs. O fã... Meu, hoje a gente sabe que muitos dos locutores estão ligados, que é fã que está lá, fã clube que está lá. Mas é importante ter pedido. A rádio não quer saber se é fã clube, não quer saber se tem pedido ou se não tem pedido. Mas o que eu sinto com a rádio é que muitas vezes não é um fã específico do artista, mas a música é tão bacana... Claro. As pessoas viram fã. Viram e começam pedindo a rádio. Esse é o termo. E aí, por exemplo, que o Facebook também, essa coisa de você localizar a idade, localizar onde você... A música está indo bem ali. Então eu vou lá no Facebook e vou contar para as pessoas, você sabe aí na tua região, essa música está... Isso é importante. Sim, fazer os três trabalhos. É aí que esse alinhamento entre internet e coisa funciona também. Claro. Porque eu lembro que a música, quando ela estava na programação normal, ela tocava, se não me engano, uma vez ao dia. Quando ela entrou no top 10, ela já tocava uma vez ao dia normal dela, ela tocava nas 10 mais de manhã às 11 horas e tocava à noite na repetição dos 10 mais. Então, o fã, ele fez um... Ele só chutou. Porque ele pediu ali, ele fez um burburinho, a música entrou no top 10. Esse top 10, a música passou a tocar três vezes. Ou seja, outras pessoas... Triplicou o número de execuções, outras pessoas acabaram conhecendo a música. Era feito bola de neve. Era feito bola de neve, né? E aí entra uma outra importância também do divulgador. Por exemplo, muita gente fala, vou botar minha música na rádio. Tá, vou botar. Se tu não tiver preparado duas ou três aqui no gatilho pra depois, tu perde timing. Tu botou a música, tu botou o dinheiro. Que nem o Chico falou, que nem o Fábio falou. Vai lá, bota a música, acabou, perdeu espaço. Aí que tu fica investindo na mesma música, reproduzindo, fazendo novas produções na música pra botar de novo. E isso não funciona. Outra coisa interessante é a questão da força que o rádio tem, que a rádio está se preocupando em levar o seu conteúdo para a internet. Isso tem acontecido bastante. E vai ser a grande sacada do rádio. Então, você imagina, você toca na rádio, a rádio compartilha a sua música em playlist, no Facebook, no Instagram da rádio. Já não é só a rádio. Não é só a rádio. Não é só mais a minha antena que está dando o resultado. E isso com o artista é muito importante, porque a base de fãs que o rádio vai construindo vai espalhar meu produto de uma forma muito mais grande. Se você consegue, no site da rádio ou do Facebook, seja o artista da semana, você imagina quantas pessoas você está atingindo ali, além da rádio. Sim! E isso é outro trabalho que é feito. E isso é como, Gê? Isso é pedido? Isso é música tocando? Porque tá, legal. Varia de rádio pra rádio. Vai variar. E aí tem o trabalho nosso, junto com a internet, né? Entendi. Porque não adianta eu conseguir essa semana com o artista, se também não tiver do outro lado da produção dele, alimentar aquilo. A rádio botou lá, é o artista da semana, mas... Vocês vão aproveitar essa oportunidade? É como se vocês pensassem isso, né? É. Sabe o que é mágico no rádio, Chico? O que eu percebo é o seguinte. Quando eu quero escutar algo na internet, eu vou especificamente lá e busco o que eu quero ouvir, o que eu gosto, Jô. O rádio, a partir do momento que ele tá ligado na cidade, dentro de uma casa, ou dentro de um comércio, ele tá atingindo pessoas que, de repente, não são fãs daquela música, daquele artista. Ouve por... Bateu no ouvido. É, claro. E daqui três horas, quatro horas, tocou de novo. Claro. E essa massificação que o rádio não acaba pegando só o fã, acaba pegando a dona de casa, o cara do comércio que investe na emissora. Então o rádio tem esse poder da massificação, de fazer chegar em pessoas que eu jamais imaginei que eu não uso se pudesse chegar. Por isso que, pra mim, é a chavinha, num certo nível, dentro do mercado pop, é a chavinha que vira a massificação. Cara, muito massa. Eu queria partir pra uma ligação, pra fazer uma interação com a galera, a galera participar, pra gente também levar pra outras pessoas esse bate-papo, que dá oportunidade pras pessoas também fazerem a sua pergunta. Alô? Ebert? Isso? Tu tá participando, musicalmente falando, com Chico Pardal e Fábio Schuck, cara, beleza? Ah, beleza, cara. Pô, nem encerrava, cara. Que bom, cara. A gente liga, cara, a gente ligou com umas quatro pessoas antes de te ligar. Ninguém entendeu? Ou tava desligado? Cara, qual que é a tua pergunta? Então, em relação à rádio, cara, eu tenho uma dúvida de muitos anos, assim, porque eu faço música também, que eu sou cantor. Então, eu tenho uma pergunta, assim, que eu penso nisso sempre, quando é em relação à rádio. Minha pergunta é assim, eu queria saber sobre colocar uma música na rádio. como que seria, assim, pra colocar uma música só na rádio, se são só em meios de você ter a música em atenção, novela, tocando nas mídias sociais, ou não? Você pode pagar lá um tanto que você quiser e colocar a sua música, mesmo sem estar tocando no Brasil todo, naquela região toda, assim. Legal. Como se coloca uma música na rádio? Passo a passo. Passo a passo. É, Bertinho. O fundamental é que a sua música seja comercial. A rádio depende da audiência. Então, o primeiro passo, que a sua música seja comercial. Exige uma coisa chamada ciência do hit, né? Uma introdução curta, um refrão muito bom, e estourando três minutos a música. Porque rádio é tempo, né? Então, isso tem que ter muito mais cuidado. O ideal é dois e meio. É, porque a ideia é a rádio ter espaço pra tocar mais músicas, né? Então, tem muita rádio que acaba editando sua música, cortando um momento bacana dela, né? Então, isso também é interessante. E você ter uma aproximação da emissora, né? Principalmente da sua região. Eu digo que é muito importante, em vez de você pensar em região longe, traga pra perto da sua realidade. Onde é que você mora? A distância que você tem pra fazer o show. E outra coisa, a música tem que combinar com o estilo da rádio, né? Existem rádios hits, que tocam de tudo. Rádios segmentadas, né? Rádio pop rock, rádio sertanejas. Qual que é o seu estilo musical? Toca black music, brasileira. Então, cara, eu gosto muito de black music, mas é um espaço cada vez menor, né? No rádio, ou em horários específicos da programação, né, Chico? É. Mas você pode fazer uma black music, não digo comercial, mas um pouco mais comercial, que ela se aproxime do pop. É uma black music pop. O próprio Jota, né? É. É uma coisa que já vai te dar mais possibilidade de você entrar. Você mora onde? Poxa, que legal. Eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu moro aqui na zona de São Paulo. Vou na Né. Então, aqui no entorno de São Paulo, tirando as rádios principais, que são complicadas de chegar, tem dezenas de rádios pequenas que podem tocar tua música, inclusive a black music. Entendeu? Ir nas pequenas, né? E, de repente, se aquilo ali começa a fazer barulho, existe uma possibilidade de, de repente, alguém se interessar por esse trabalho e te dar apoio para chegar na capital. Na capital, que eu digo... Então, e aí, no caso dele, ele consegue chegar sozinho ou o ideal, aqui nesse caso também, nessas dezenas de rádios aqui do entorno, é ter um divulgador? É. Ele pode tentar chegar sozinho, porque essas rádios são um pouco mais acessíveis. nem todas. Mas é lógico, se tiver alguém que leva esse trabalho, sempre vai ser diferente. E agora vamos perguntar uma pergunta delicada. Fogo na... Lenha na fogueira. Hum. Quanto que custa um divulgador de rádio? É mensal? É para um trabalho específico? E, claro que existem, né, divulgadores de rádio de todos os níveis para todos os artistas, acredito eu. Como que... Para um artista novo, no caso do Ebert, quanto que seria um valor justo que ele pagaria para um divulgador de rádio fazer esse trabalho? Seria mensal? Seria pontual? Sempre é mensal, né? Sempre é mensal. Dependendo do... Por exemplo, ele tem uma música. Tá. Não seria só entregar a música. Claro. Teria que ter... A gente pular alguma estratégia também para essas rádios começarem a veicular o nome dele. Brindes. Eu estava... Acho que eu vou citar o que eu estava falando em off. Isso. Comecei a trabalhar um cantor no interior que não tem muita verba. Tá. Na região do Jabuticabal. O que eu escolhi lá? Várias rádios daquela região para começar o trabalho ali e depois espalhar. Uhum. O que a gente fez? A gente montou... Não tinha muita verba, né? A gente montou vários kits escolares. Olha que legal. Um caderno, régua, lápis, borracha, cola, essas coisas. E a gente deixa em cada rádio cinco sacolinhas junto com o CD para sortear. A rádio é uma brinde. É. São brindes que vai sortear. Depois ele está fazendo camiseta, copa, caneta, vai continuar esse trabalho. Então é uma coisa que você está sempre alimentando ali sem gastar muito dinheiro. Porque ele falou que o brinde acaba prendendo a audiência da rádio, né? A rádio vai sortear o brinde de manhã. Qualquer tamanho de rádio precisa de brinde. É lógico que algumas maiores, você além do brinde tem que ter alguma outra coisa, mas os brindes vão mudando de... Sim, nível. De nível. Claro. Pode ser. A gente começa aqui com material escolar e tem gente que sorteia, carro, sorteia. Aí é outro nível. É outro nível. Muito bem. Ebert, mais que respondido a tua pergunta, cara. Obrigado. Valeu por ter participado aí. Grande abraço. Obrigado, mano. Obrigado, cara. Abraço. Legal demais. Legal, cara. É muito... É muito... legal clarear porque todo mundo tem essa mentalidade de já chegar no... Pô, já chega naquela transamérica, uma jovem pã. Não, vou começar de baixo porque, como o Chico falou, começa a fazer um barulho ali, opa, os caras das maiores já vão começar a olhar. E aí começa a surgir a possibilidade de investidor, aí tu buscar patrocínio pra entrar nas rádios maiores. Se vir a lista numa rádio pequena, a tendência de você conseguir parceiros pra investimento, mas é muito grande. Você imagina, eu tenho um exemplo específico de um artista que ele começou a tocar numa rádio da cidade, ele era desconhecido, começou a ter um trabalho ali, automaticamente ele já conseguiu um patrocínio de uma marca de roupa da cidade. Porque a música dele tava tocando. Claro. Então você começa a criar esse relacionamento que daqui a pouco desperta em alguém e fala, poxa, é um talento. tem muita gente que quer ajudar boa música. E tipo assim, é uma coisa que tá acontecendo, é um talento que tá rodando. Esse menino aí, na região dele, tem várias possibilidades de investimento. Mas se ele chegar lá com o CD dele, pode ser que o cara mais um. Minha tina a direito. Agora, daqui a pouco ele tá tocando tão bem na região dele que os caras vão, quem é esse garoto? A ideia é essa também. Claro. Entendeu? Bom, então pra gente voltar, pensando que eu sou um artista que tá começando ou que tá dando os primeiros passos, às vezes o artista até fica com medo de procurar um divulgador de rádio porque acha que custa muito caro ou ele não sabe como procurar um divulgador de rádio. Então, como que seria um formato de trabalho justo entre um artista novo ou que tá começando e tal, nos primeiros passos? Como que ele busca e como que seria um acordo entre o divulgador de rádio? Tem vários níveis de divulgação, né? Ele vai desde achar um divulgador que cobre mil reais pra fazer serviço por mês. Olha aí. Né? Num mínimo de três meses. Tá. Como pode custar cinco, seis, sete mil, depende muito do nível. E do relacionamento que o cara tem, né? É, do relacionamento que ele tem e do que o cara pretende. É lógico que esse é o mais simples e é quase o que... Mas acho que pra quem tá começando é possível. Claro. Não é... Não é um bicho de cabeça. Mas tem que mensurar o resultado que o divulgador dá. É. Isso é importante. Sim. Muito importante saber o resultado, com quem ele já trabalhou, o que ele tá fazendo no momento, né? Eu vou entrar no assunto da Connect Mix. Perfeito. Que é algo que, como a gente consegue entender o espectro de que acontece em cada ponta do país, eu tenho a noção de quem dá resultado, né? Quem são os divulgadores que conseguem levar. Divulgador não faz mágica. Ele tem que ter o apoio do investidor, tem música boa. São vários fatores. Mas quando chega até mim e eu percebo que o artista precisa de uma gestão, a gente ajuda, de fato, ele a entender como é que funciona a rádio. Indicamos pra ele divulgadores em determinadas regiões pra que ele possa ter um melhor resultado. De acordo com o trabalho que vocês estudam. Exato. Porque se o artista não toca no rádio, ele daqui a esses três meses, quatro meses, ele é um ex-cliente, né? E eu quero ajudar. Então eu faço o possível toda a nossa equipe da Connect, que a gente atende as emissoras de rádio e atende os nossos clientes dentro da possibilidade de cada um ajudar a ter um melhor resultado. E esse serviço que tu tá falando de ajudar e tal, são planos pagos? Planos... Como que funciona? Tem diversos tipos de planos. O monitoramento nacional, ele tem... Nós temos três tipos de planos para o monitoramento. Então pra tocar no rádio, ele precisa dessas ações. Ter o Chico, ter relacionamento. Nós mensuramos o resultado. Esse é o papel da Connect Mix. Mensurar o resultado que tá acontecendo. Você imagina que o Chico largou a música em São Paulo, na cidade específica. E se essa música começa a viralizar pra outras cidades, outras rádios, outras regiões? Se ele não tem o monitoramento, ele simplesmente perdeu o time da música. Se eu sei que a música começou a pipocar lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, eu posso... Naquele momento, já que você não tem um divulgador, eu posso entrar em contato com aquela emissora, porque o nosso sistema nos dá o site da rádio, a hora que toca. Eu posso entrar em contato, olha cá, sou artista tal, estou fazendo minha música e quero gerar relacionamento. Fazer uma promoção. Quero fazer um negócio, uma parceria. Se eu não tenho dinheiro, vou fazer show com a rádio? Levar brinde, fazer um Skype. É muito importante a gente mensurar o resultado. Saber o que está acontecendo com a nossa música. Só assim a gente consegue mudar a nossa forma de entender rádio e com isso ter o resultado. Legal você ter falado desse lance dos shows, porque eu entendo que muitos artistas, principalmente que estão começando, eles têm uma verba muito pequena. Legal, ele tem uns mil reais pra pagar o divulgador de rádio, mas de repente ele não tem mais três, mais quatro por mês. Quais são essas outras alternativas, além dos brindes, pra ele poder tentar negociar alguma coisa com a rádio? O show é uma boa saída? E isso, as rádios ainda, elas procuram isso? O que mais funciona? Quando é muito distante, não compensa pro artista e nem pra rádio. Certo. Então, a questão de shows mais próximas da minha realidade, a rádio sempre está fazendo alguma coisa, alguma promoção, algum evento. Se eu sou um músico da minha cidade, tenho a minha música tocando ali, começa a me tornar interessante, você tem que se tornar interessante para a emissora. O público vai começar, poxa, a música está tocando, ele é daqui perto. Aproximar. Começar pequeno. Com certeza, mas a rádio tem a noção do que é bom, do que está virando. Ela pode ser querendo, ela pode ser uma parceira comercial do artista. Claro. É só ter visão, rádios estão promovendo muito show hoje. A gente até conversou esses dias que tem rádios que inclusive entram como investidores de artista. Tem porcentagens na carreira do artista. Então, vê como as portas é realmente relacionamento e fazer um trabalho em conjunto, né? Não é uma coisa que acontece todo dia para a noite. Claro, com certeza não, mas... É a persistência. Exato. E o consenso do rádio, Chico, eu falo que é não é largar uma música agora e daqui seis, deixou passar. Não, essa consenso do divulgador, mesmo que o artista não passe lá, mas o Chico vai estar sempre falando desse artista, falando das novidades, vai estar usando a internet nos grupos que a gente participa de rádio, lançamento, música tal, isso é fundamental. Nós participamos muito de grupos de rádio hoje, né? É, sim, então isso chega. A gente tem que ter quem fale da gente. Sim. No Facebook se chama notificação, no caso da rádio, notificação é o Chico. É o Chico. WhatsApp. Tem muito divulgador bom no Brasil. É tudo... É salientar isso, em cada região nós temos vários divulgadores, né? Então tem diversos divulgadores em cada região. É fundamental o trabalho do divulgador. Então a gente, da Connect Mix, nós liberamos para os divulgadores a Connect sem custo. Quando o artista é nosso cliente, automaticamente o divulgador específico recebe uma senha para poder acompanhar a realidade do artista naquela região e com isso ajudar o artista a tocar. Claro. Então o custo não é do divulgador. A gente precisa que o divulgador consiga chegar na rádio, consiga nos ajudar a tocar melhor. Isso eu sei. E aí entra o que o Feio estava falando antes já, né? De ajudar o divulgador. E agora nós indo para um outro lado, e se eu quero me tornar um divulgador de rádio, como que eu faço? Quais são os primeiros passos? Bom, o ideal era você ter um divulgador que te ensinasse o caminho, como antigamente. Um mentor. Antigamente o Ferreira ensinava o... O aprendiz. O aprendiz. Não deixa de... Porque não tem um curso para isso. É a prática. É a prática. É o dia a dia. Eu, por exemplo, meu atual sócio, o Paulinho, ele trabalhava numa rádio em Avaré. E eu sempre passava lá e ele falava pô, Chico, tinha que me tirar aqui da rádio. Eu queria virar divulgador. Um dia que eu precisava. Um dia chegou, ele veio trabalhar comigo e hoje ele é meu sócio. Tudo bem, ele era de rádio, foi mais fácil ele entender a estratégia. Como um outro amigo, quase na minha idade, perdeu um cargo de programador numa rádio importante no interior. E na época tinha algumas duplas que falaram, se você for para a estrada, a gente paga teu salário, vai lá fazer, que é o manézinho. Ele foi comigo para a estrada, entendeu? No começo ele ia a 80 por hora, eu tinha que parar no acostamento para esperar ele vir lá atrás. Mas hoje ele trabalha com vários artistas. então é sempre mais fácil se você ter alguém que te mostre o caminho. Ou você ir lá e começar a bater com a cara e a coragem. Eu estou sempre procurando rádios novas. Olha que legal. Porque sempre aparece, eu vejo lá na coragem, tem uma rádio que não tinha. Você veio fazendo rádios para cá, novas rádios, né? Vim hoje, eu acordei em Catanduva, ontem eu já fiz isso. Nessa última viagem de dois dias, eu visitei seis rádios que eu não conhecia. Olha que legal. Entendeu? Nos últimos 30 dias, quantos dias você passou em casa? Não. É começo de ano, é começo de ano, eu passei um pouco mais, mas geralmente eu passo o fim de semana em casa. E ele só não vai sozinho, lembrando que faz, sempre quando tem um lançamento, tem uma vaga na agenda do artista, o artista vai para a estrada com o divulgador para poder visitar a rádio, estar próximo do fã, isso é muito importante. Cara, deixa eu só, eu estou tentando assim, eu estou me colocando no lugar, do cara que está lá na cidade do interior ou na capital, enfim, e está assistindo o programa nesse momento e está pensando, tá, a gente já está aqui há uma hora ouvindo esses caras, então deixa eu ver se eu entendi. E eu vou tentar fazer um raciocínio que talvez esteja acontecendo na cabeça da galera que está assistindo e vocês me digam se é mais ou menos por aí ou não. Sou um artista, primeira coisa, eu vou construir então meu público, minha relevância na internet, testar as minhas músicas, vou montar uma base e no momento onde eu já tiver isso, o meu próximo passo é procurar um divulgador de rádio, porque este cara ele vai ter um relacionamento, vai trazer confiança tanto para mim, artista, como para rádio, ele vai fazer esse papel do mediador, então procuro um divulgador de rádio dentro da minha realidade e aí eu vou entender o meu orçamento e aí eu vou partir para coisas como brindes, trocas de show e assim por diante. Vou começar então local, vou começar na minha cidade, seja ela qual for ou se de repente for uma grande metrópole e de repente uma cidadezinha ali da proximidade dessa cidade grande e aos poucos eu vou então aumentando, aumentando e aumentando o meu poder de ação, porque à medida que eu for tocando nessas rádios menores, investidores locais, vou começar a ver se você está tocando. Você vai começar a fazer mais shows e vai reinvestir aqui no trabalho mais distante. vai tomando corpo. É sim. Certo? Ok, e depois disso, mais ou menos a cada três meses por padrão, pode ser um pouco mais ou de repente até um pouco menos, eu vou trocando essas faixas. É. É isso? É isso que a galera devia estar olhando? Para mim falta um detalhe aí. Qual? A música boa? Ah, sim, sim, sim. Isso é o básico. Não, não, não. A música boa, mas o detalhe para mim é ter o acompanhamento da Conect para eu saber como se realmente... Legal. Eu não me engano. É. Eu não posso me enganar ou acreditar que minha música vai ser um sucesso se eu não puder mensurar. E aí eu faço essa mensuração e vou entendendo quais outras praças, quais outras regiões eu vou poder atingir. E dentro da possibilidade, a nossa equipe ajuda o artista a indicar aonde a relevância que essa emissora tem. Ela indica o divulgador? Indica o divulgador também, tenta possibilidades sempre. São muitos divulgadores parceiros que você conhece que tem no país inteiro. Porque é por região, né? Então se tu quer atingir o Brasil todo, com um divulgador tu não consegue. Tem que trabalhar. Mas aí que tá. Partindo do pressuposto que esse raciocínio que a gente desenvolveu agora é do artista novo. que o cara tem que seguir. Então ele nem pensa mais em atingir o Brasil inteiro. A não ser que ele seja de um escritório grande que já tem um planejamento, sabe qual é a estratégia? Não sendo esse o caso. Não. Porque para quem tá ali, eu vou começar. Tem uma dupla ou é um cantor ou é uma cantora. Eu preciso sair desse... E outra coisa que é importante, o artista aceitar. Olha. Quando não for bom, quando o resultado não aparecer. Porque pode ser muito bom pra você. Mas para o mercado, talvez não consuma dessa mesma forma. E daí aceitar com toda humildade possível, procurar novoartista.com, trocar ideia, tá aberto a aprender a entender. A gente nunca sabe de tudo em relação a música. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então testar, conversar. Legal. Muito legal. Estar aberto a achar o formato que vai ser possível. E o bom senso, cara, de entender assim, o cara tem toda a liberdade de fazer o som que ele quiser e se ele quiser fazer uma música de 15 minutos, ele tem que estar consciente que talvez então a rádio não seja o lugar pra ele. Não adianta o cara se emputecer, ficar de cara e falar, ah, porque rádio só toca música comercial. Mas é pra isso. Tem outras ferramentas que tu vai poder usar, aí tu vai fazer o som que tu quer. E ainda existem as rádios de nicho. Isso, existem as rádios de nicho também. Você sabe que tinha, como eu sou uma figura pública no Facebook, aí, muito artista às vezes entra lá no mensagem e pergunta, escuta, eu tenho um trabalho assim, semana retrasada, uma, uma, acho que ela é senhora, lá de Congonhal, em Minas, veio, começou a conversar no Coiso e eu sempre respondo. Aí ela me mandou duas coisas que ela tinha colocado na internet, muito ruim. Aí eu falei pra ela, olha, não adianta eu mostrar o caminho da rádio, porque primeiro você tem que voltar lá atrás e melhorar a sua produção, o nível que está, quando não é ruim a sua letra, ela tem mais de 100 letras descritas, mas o resultado que você fez, talvez aí na sua cidade, não tem, tem um padrão pra você tocar em rádio. Um nível, né? Claro. Aí eu não tinha quem, ela falou, mas quem pode me ajudar? Eu não tinha pra quem, agora já tem. Olha aí. Vou mandar ela entrar no... Não, mas é importante, tem um monte de... Lá atrás, antes de eu conhecer vocês, eu não sabia pra quem indicar as pessoas, eu falei, procura aí na região. Sim. Aí eu mandei umas músicas pra ela, tem que, de cantar, cantores, pelo menos esse padrão. Sim. Porque facilita o teu trabalho, né, Gil? O cara chegar mais bem preparado, entendendo o mercado, facilita o teu trabalho. E eu senti que ela tá assim, olha, há anos que eu tenho, eu escrevo muito, eu não sei mais o que fazer. É o sonho de muita gente. É o sonho. É o sonho. Como a maioria que procura vocês, é por isso, só que eles acharam vocês. Há dois, três anos atrás, quantas pessoas eu... É muita gente. E eu não tinha pra quem indicar. Porque não tem, é importante. a pessoa chegar, você sabe o que falar pra pessoa. Eu sei mais ou menos, mas eu não consigo resolver o problema dela. Sim, claro. Interessante o caso de vocês, é equipe, cara. Isso é sensacional. Lógico. Não é uma autoridade só, são três autoridades falando, dando... Eu tô gostando demais, tô assistindo os vídeos de vocês. Que legal. Muita informação bacana, que vai, de fato, ajudar a escada do artista. Cara, a gente fica muito feliz, assim, porque, é... Ouvir essas palavras de vocês mostra que a gente tá no caminho certo, e a gente aprende muito com vocês. E a gente cada vez mais tá com essa... com essa gana de união, sabe? De juntar as pessoas, juntar os profissionais. Porque, cara, é... É o nosso mercado. Se a gente não se ajudar, porra, o negócio vai morrer. Então, a gente precisa renovar, a gente precisa se ajudar, unir todo mundo, pra realmente melhorar e transformar o nosso mercado. Nosso mercado, muita gente reclama do Brasil, mas o nosso mercado é muito bom. Ele é... Quantos profissionais a gente tem trabalhando, vivendo de música? Então, se a gente unir forças, cada vez vai melhorar. Esse artista novo, começar a pensar local e regionalmente, vai ter espaço pra muita gente. Pra todo mundo. Agora, o cara que sonha já em... É difícil. O Brasil todo é consequência. É lógico. O foco tem que ser começar degrau por degrau. Muitos grandes escritórios já não estão atingindo mais o Brasil inteiro. Olha aí. Olha só. Tem que ter especificamente as regiões em massificar nela e a partir disso ter o resultado pra poder ir pra outros lugares. Porque às vezes o cara pensa se eu entrar no escritório aí é o bom no Brasil. Até os escritórios já estão com essa mensalidade de local e regional. Um produto específico pra uma região, né? Sim. E até é importante vocês falarem isso porque é importante entender que não existe bem ou mal. Cada ferramenta, cada lugar, cada empresa tem o seu momento e o seu objetivo. Então tem gente que fala mal da rádio. Tem gente que acha que a rádio não... Ah, não. Agora com a internet a rádio não funciona. Eu tenho que ir no Facebook. O Facebook é bom porque é bom é. Só que tudo trabalha junto. Tudo junto. Tudo junto. Um streaming importantíssimo. Tudo junto. Então o que a gente quis deixar muito claro aqui com tudo isso é que tem momento certo, não é de qualquer jeito, a internet ela aceita tudo, sim, porque não tem ainda um filtro. Mas a rádio não. E tá tudo certo. É um outro veículo, são outras pessoas e é legal ver, como o Maurício falou, que o nosso mercado animal, dois puta profissionais que tomam muito tempo no mercado. Cara, eu queria entrar num ponto não é necessariamente sobre rádios, mas eu vou tentar linkar porque hoje muitos artistas e eu, pra mim isso já virou quase que uma fantasia do artista assinado com a gravadora, o cara que tá lá no interior, não sei o que, não sei o que, é quase uma fantasia gravadora descobrir ele, o produtor musical descobrir ele, o empresário descobrir ele, o produtor artista descobrir ele, que na minha cabeça isso é quase uma fantasia do cara. Que papel que vocês enxergam pra um artista que tá começando, que está começando hoje, nos primeiros passos, começando a entrar na rádio, ele ainda não lembra, ele tá começando a entrar na rádio, qual que vocês entendem que é o papel da gravadora, qual que é, melhor, qual que é a influência de ele ter uma gravadora pra ele começar a tocar na rádio, sendo que ele já tem um divulgador de rádio? Qual que, qual é o peso disso daí? Eu já tenho um divulgador de rádio. Eu já tenho o Chico. Eu já tenho o Chico. Ok. Qual que é o peso que isso vai fazer? Há muitos anos atrás, nem há tantos anos atrás, a função da gravadora era fundamental, porque quem fazia a gestão do artista era a gravadora. Hoje, as pessoas mesmas, os próprios artistas, tem o seu empresário, cria o seu gestão, vocês me fazem, mas há tempos atrás era só a gravadora. Quem levava, quem contratava o Chico pra viajar. então hoje, a importância, na verdade, é você ter o seu público. Se você tem o seu público dentro da internet e começa, de fato, a crescer, você vai chamar a atenção, sim, de muita gente. De todos. Perfeito. E se você tiver, não só uma música boa, várias, e for construindo isso, uma hora ou outra, pode ser a gravadora, pode ser alguém que queira, de fato, investir, não precisa da gravadora só pra que as coisas aconteçam hoje, né? Então, até porque a gravadora não ia conseguir suportar espaço pra todo mundo. A demanda, né? A demanda, né? Essa é a vantagem que a internet dá, de fato, de você poder mostrar tudo. Você precisa se mostrar. Precisa ter isso muito claro e a partir disso, até pra internet, se eu começo a tocar bem numa cidade, numa região, começo a tocar no rádio, e eu percebo, eu consigo um investidor, um parceiro, esse cara vai me ajudar a me ajudar a investir na internet também. Sim. E eu consigo mostrar meu trabalho. Então, a internet e o rádio caminham juntos o tempo todo. Porque, assim, a internet dá uma cara pra aquela voz que você tá ouvindo no rádio. Perfeito. Ou seja no Facebook, ou seja numa live, ou seja no YouTube. Perfeito. Antigamente, você só via o artista quando ele aparecia na TV. Exato. Hoje, às vezes, ele aparece nas redes sociais antes de tocar na rádio. Mas, se você tá tocando na rádio, é muito importante. Mas quem é? Claro. A não ser que você seja muito conhecido. Isso é automático. É direto procurar lá na internet. Por exemplo, quando a gente faz pé na estrada, a gente... Por exemplo, eu vou em Fernandópolis levar o artista pra dar uma entrevista. A gente faz um impulsionamento em todas as cidades em volta no Facebook. Quando ele chega lá na rádio, já tem um monte de perguntas. De pessoal que... Até gente na porta da rádio deve ter. Não, até. Às vezes, algumas meninas vão lá pra ver o artista. Então, isso é importante. Com certeza. Antigamente, eu só levava o artista lá, fazia a entrevista e ir embora. Antigamente, o telefone tocava. Hoje em dia, o WhatsApp que tá lá na tela fazendo as perguntas. Claro. Então, é tudo uma evolução. E é por isso que a rádio precisa muito da internet hoje em dia. A maioria delas tem o WhatsApp instalado lá no estúdio pra... Essa é a pergunta, sim. Outra coisa interessante é algo que a gente criou na ConnectMix que se chama o Pé na Estrada Digital. Olha... O que é o Pé na Estrada Digital? A gente tem um mapa que... Pessoal, vocês podem fazer demos no nosso sistema pra conhecer. É só mandar um e-mail, se cadastrar e conhecer o sistema. Mas a partir do momento que você começa a tocar no rádio, nós temos um mapa e cada vez que toca música em algum local, abre um balãozinho e mostra a cidade, o nome da rádio e a sua música tocando e o tempo que ela tá tocando. Através disso, o Pé na Estrada Digital, por exemplo, o Chico, por mais que vai visitar rádios, ele não consegue visitar todas as rádios do Artista Toca. A gente tem feito algumas ações com artistas que a partir do momento que abre aquele balãozinho, eu consigo clicar em cima do link, eu caio no site da emissora, consigo ligar para a rádio na hora. Então, você imagina o tempo que você pode ser de relacionamento conhecendo novas rádios. Imagina a rádio receber e o Artista Toca acabou de tocar, te bota no ar, faz uma entrevista contigo, você gira relacionamento, pega o telefone do programador, o Face, você começa a interagir. Então, isso facilita muito. A internet nos dá essa possibilidade, a Connect foi muito feliz em poder perceber o formato de poder se aproximar das rádios através da internet. Que legal. Muito legal. Pé na Estrada Digital. Cara, assim, aprendizado, não tem 100 palavras para o aprendizado, muito bom o bate-papo e a gente só tem a agradecer a vocês porque a gente sabe que o tempo de vocês é precioso e você está aqui falando para toda essa galera que é muito importante e com certeza vocês vão ter uma contribuição muito importante na carreira e na vida de muitos novos artistas que estão por aí. A gente quer levar essa galera para o rádio. O meu intuito é levar o artista para o rádio. E o Chico falou, o Fábio já tinha falado muito, sempre fala para a gente, as rádios estão procurando música boa. Estão, lógico. As rádios estão procurando música boa e cada vez, e agora a gente entende que está num mercado que vai começar a abrir para diversificação, para novos estilos, para novas tendências. Então, fiquem ligados, parem de criticar o fulaninho do lado, parem de criticar, façam a tua música, façam a tua música boa, façam a tua verdade. Se ela for para a rádio, ótimo, pega todos os conteúdos e aplica. Agora, se não for, está tudo certo, segue o teu trabalho, mas vamos parar de preconceito, falar mal, e o negócio é trabalhar, não tem outro jeito. Como as pessoas fazem para encontrar vocês? Meu Instagram, e pode entrar no site www.connectmix.com e ali você vai entrar em contato com a gente e a gente vai estar à disposição de vocês, nossa equipe, para poder atender e quanto mais a gente conseguir ajudar, o mercado a ter boa música. Esse foi o objetivo da Connect desde o início, era poder mensurar resultado real, sem mentiras, sem dizer que essa música é a mais tocada. Quando nós entramos no mercado, só dizia que as músicas mais tocadas eram as americanas. Não era. Sim. que a gente só tinha uma fonte de informação. É importante a gente ter várias empresas e fontes de informações diferentes para que a gente possa entender o que de fato é a realidade. O que o Brasil consome no Nordeste, consome no Sul. E essa tendência é muito importante até para quem faz música. Com certeza. A entender como é que está o mercado. Caminhando. E com isso eu consigo talvez pensar, poxa, eu estou nessa cena? Não estou? Qual é a minha cena? Exatamente. Sem entender. Perfeito. Chico, como é que faz para te encontrar? No Face, no Instagram. Chico Pardal. É, também na Estrada em algum posto de gasolina. Está tudo lá. Chico Pardal. E tem também um site Correndo o Trecho, que é o nome da minha firma. Olha, entendi. Correndo o Trecho.com.br É. A gente vai deixar o link na descrição aqui. Então, vou colocar aqui no vídeo também com o Nect.Miz e vou colocar e a tua empresa vou colocar na descrição do vídeo também no YouTube e no Facebook para quem quiser entrar em contato com vocês. Maravilha. Tudo bem. É isso aí. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Parabéns por estarem aqui com a gente buscando informação direto da fonte. Um grande abraço. Valeu!